O vídeo de hoje é para ajudar a você que está tentando a cirurgia bariátrica sem sucesso. É para você que anda sem chão, deprimida, porque não conseguiu a cirurgia bariátrica e não vê saída para o seu problema com o peso. Os números de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil aumentaram muito, algo em torno de 150 mil por ano, mas o SUS só realiza algo em torno de 8 mil por ano. E acredite, isso é o dobro do que era realizado até 2010. A missão da Nutribody Care é te acolher e contribuir para a sua vitória. Queremos mais mulheres se sentindo fortes, decididas, eficientes e capazes. Então se inscreva neste canal e ative o sininho. Então o que fazer quando não consegue realizar a sua cirurgia dos sonhos? Por que não conseguiria realizar a cirurgia bariátrica? Eu vou te contar, então curta esse vídeo e continue acompanhando este e outros conteúdos. Para que realize a cirurgia bariátrica é necessário inicialmente que você tenha obesidade de grau 3 ou de grau 2 com síndrome metabólica. Precisa ter entre 16 e 65 anos. Qualquer outra situação precisa de maior fundamentação para pesar o custo-benefício dessa cirurgia. Você se enquadra dentro dessas características? Responda para mim aqui nos comentários. Mas conseguir a liberação pelo SUS não depende apenas disso. O sistema organizacional teórico é muito bonito, mas falta recursos humanos e financeiros. Desvios de verbas, desvios de função, desvios de administração. Uma má administração podem sim ser a causa de tantas pessoas ficarem sem a chance de fazer a cirurgia bariátrica mesmo cumprindo todos os requisitos. É difícil para conseguir realizar todos os exames. E quando consegue ainda tem a angústia de ficar na fila de espera para a realização do procedimento. Você conhece pessoas que estão aflitas por não conseguirem a cirurgia bariátrica para tratar a sua obesidade? Compartilhe esse vídeo com elas. Eu tenho certeza que pode ser útil. Vou agora dizer o que você pode fazer enquanto não consegue a cirurgia. Vamos imaginar um cenário muito ruim. Um cenário onde você não consiga a cirurgia nunca. Never. Never, never. O que você poderia fazer para melhorar a sua qualidade de vida agora? E desistir não é uma hipótese viável. Você terá que buscar por sua saúde independentemente de fazer a cirurgia e já sabemos que dietas restritivas têm uma chance de sucesso de apenas 2%. E agora NutriBodyCare? Oh, o que fazer? Mas vamos imaginar um cenário melhor, onde você terá que aguardar pacientemente por sua cirurgia. Pelo procedimento que você acredita que vai te devolver a vida e te devolver a autoestima. O que você poderia fazer para melhorar a sua qualidade de vida e a sua autoestima agora? Esperar a cirurgia sem fazer nada também não é uma hipótese. Mas NutriBodyCare é o promover mudanças hoje e emagrecer hoje. Não vou perder a cirurgia? Ah, pode ser que sim. Mas você não faria a cirurgia com esse propósito? Emagrecer, ganhar saúde, autoestima e qualidade de vida? Então, se preparar para a sua nova vida agora é o melhor que pode fazer para calar a sua ansiedade. Pode começar pelo auto-monitoramento dos seus hábitos cotidianos, se conhecer, se reconhecer e se aceitar para promover as mudanças necessárias. Observe os seus comportamentos sem julgamento e entenda que a chave para o seu sucesso está na alteração do comportamento atual com muita criatividade. Na transformação das suas atitudes cotidianas. Fique atenta ao seu tempo de refeição, mastigação, tempo ativo no dia, hidratação, tempo entre uma refeição e outra. Muitos comportamentos que vão muito, mas muito, mas muito além da sua escolha alimentar. Já parou para pensar sobre isso? Já fez isso antes? Partir para a ação é o que traz o sucesso. Veja o que tem para você na descrição desse vídeo e a gente se vê nas lives semanais e no próximo vídeo.